A gente vai poder entrar um pouquinho aqui na parte inteira do capital, que eu vou passar bem rapidamente, amanhã eu vou entrar em pormenores, então não se assustem, no capital eu não vou entrar muito. E acima de tudo, a ideia aqui é tentar tornar a escola austríaca algo factível pra vocês, pra quem não tem o conhecimento, pra quem tem o conhecimento um pouco maior, vai talvez até achar um pouco tautológico, delindante, já ouviu, e quem não tem, vai saber que não tá longe de ser uma escola de pensamento difícil de entender, pelo contrário, ela é talvez até a mais fácil de entender, não sei porque é pouco estudada, talvez por conveniência política ou inconveniência política dos nossos políticos. O fato é que é uma escola de pensamento muito subjetiva, eu diria que além dela, apenas os institucionalistas dentro da escola de pensamento econômico são tão subjetivistas como os austríacos. Esse subjetivismo traz uma série de problemas pra própria escola austríaca como um todo, baseado na ideia de que não dá então pra calcular, o economista ama com todas as forças calcular, tem que botar num gráfico, se for botar num gráfico não dá. Alguns austríacos, a gente vai ver, fizeram esse esforço. Agora, de antemônio, a gente já pode dizer que isso aí, dentro da própria escola austríaca, é mitologicamente errado, dado que a gente trabalha com uma ideia de tempo real, a gente vai ver isso com mais calma. Portanto, a primeira ideia que a gente tem que ter é que ela é uma escola absolutamente subjetivista. Então, assim, ela vai tratar de indivíduos. Quem é subjetivo, né? Essa brincadeira é um indivíduo. Então, é um indivíduo que age. Isso pode parecer redundante, mas não. É um indivíduo que age. É bom sempre a gente ter isso em mente. São indivíduos que agem. Não corpos sociais, não existe, então, já justiça social. Não existe. Esses conceitos de agregados pensando, não existem. Agregados não pensam uma outra coisa junto. Dentro do que eu pensei para falar para vocês, o que eu sempre gosto de fazer esse conceito é apresentar cronologicamente. Então, desde quando ela surgiu, até onde ela terminou e hoje vem continuando, né? Eu digo até onde terminou em termos de evolução de pensamento. Mas aqui, dado a questão do tempo, eu prefiro fazer um pouco diferente. Eu vou trabalhar com o inicinho dela, a parte cronológica, o inicinho dela, ali com o Menger, e daí depois eu vou tentar trabalhar mesmo com a economia e socialismo. Porque as duas grandes contribuições austríacas estão aí. Primeiro na refutação ao socialismo, né? Basicamente com os três autores, e depois na afirmação do capitalismo como processo de produção. E aqui também entra outra grande questão. Hoje a gente pensa que o processo de produção é algo tão trivial para a gente, né? Eu sempre digo assim, falei ontem em uma conversa na cerveja, que alimentar 6 bilhões e meio de pessoas 3 a 4 vezes por dia, produzir para isso, hoje parece trivial. Mas não é. Não é. Está longe de ser trivial, foram produzir comida para 6 bilhões e meio de pessoas 3 vezes por dia, todo dia. É muita coisa. É a coisa que os socialistas esquecem. O Unicamp esquece, como um todo. Eles esquecem que a gente vive num mundo sim de escassez. Se a gente só consumir, essa é a síndrome, essa ideologia que eles têm, até pouco patológica, como distribuir. Esquecendo que temos que produzir primeiro para distribuir. E a produção ainda continua sendo, de certa forma, um problema. O capitalismo resolveu, mas a gente não pode esquecer essa conquista. E se a gente esquece, à medida que vão se avançar as ideias, a gente pode rumar para caminhos piores como socialismo. Então, assim, a própria socialista tem que trabalhar com a ideia de, então, refutar o socialismo visto, que na época ainda é uma ideologia bastante praticada. Hoje, graças a esses caras, talvez, já não tanto. E depois, em afirmar o capitalismo, então, como sistema de produção. Se hoje a gente pode pensar em distribuição, o capitalismo resolveu o problema, repito, reitero, dificílimo de resolver, que é o da produção. Não é fácil produzir, na infinidade de coisas, todos os dias, para 6 milhões de pessoas. Ah, filho, mas não chega para 6 milhões de pessoas. Não, não chega. Não chega. É o problema da distribuição. A gente se debruça muito sobre isso. Os próprios austrícolas, os caras de cago, os liberais como um todo, e assim, os socialistas como um todo. É a grande brincadeira nossa, hoje, apesar de como distribuir. Mas a gente não pode esquecer de como a gente produz isso. A produção não pode ser trivial para a gente, não. Então, pessoal, trabalhando mais ou menos com a ideia de como surgiu isso. A escola de tempo surge, basicamente, nas instituições lá no século XIX, ainda, sobre valor. Isso intrigava muita gente nesse período, contando um pouquinho de história. Intrigava muita gente nesse período. E aqui, é importante que vocês tenham em mente que valor não é preço. Faço essa confusão entre preço e valor. Preço é o objetivo. Pense que quando você vai no mercado, e lá você encontra o preço de algo, ele custa R$2. Aí você valora R$2. Você já percebeu que vocês fazem isso todo dia? Você diz, não, não, isso aqui não vale R$2. Aí você não compra. Ou você até acha barato, não, isso aqui vale muito, mas eu vou comprar. Valorar é o que é subjetivo. Dar valor a algo é subjetivo. O preço desse algo é objetivo. Absolutamente objetivo. Esses caras não estavam se debruçando sobre preço. Até porque nem existia economia de mercado, porque eles se debruçaram valendo. Os caras antes de Mayer. Adam Smith, Marx, Então, assim, eles se debruçaram e deram aquela ideia de que o que valora as coisas é o trabalho, né? Que a gente incorpora a determinado produto, mercadoria ou serviço que a gente oferta. Isso se espalhou por alguns anos, dentro do pensamento econômico, até que chegou Neger, junto com Jevons e O'Hara, cada um em países diferentes, mas mais ou menos ao mesmo tempo, e sem se comunicar, pensaram mais ou menos a mesma coisa. Eles perceberam que o tal paradoxo da água do diamante, não sei se todo mundo conhece ele, mais ou menos, podia... Essa tal teoria do valor do trabalho, né? Que é a ideia de que tudo que eu trabalho, as coisas de horas que eu trabalho é o que incorpora o valor de alguma coisa, não resolvia esse tal paradoxo da água do diamante em si. Mas se fosse resolver, aquela ideia de por que o diamante é tão raro, é tão raro, tem pouca utilidade, mas vale tanto, portanto, por que a água, que é algo tão importante para a gente, vale tão pouco? Por que ela vale tão pouco, mesmo sendo tão importante o diamante, que quase não tem importância alguma, vale tanto? Isso, a trilha do valor do trabalho de Marx, e o Smith, basicamente, não vence. Não vence. É o tal paradoxo. Nesses casos de endossadas, foram percebendo o seguinte, Neger, esse exemplo, por uma análise mais dedutiva, no método mais dedutivo, ou seja, menos matemático, e já gervam, os Valhá, se deduzam, já de uma forma um pouco mais matematizada. Isso eles podem fazer em função das tais utilidades marginais. O que eles pensaram? Eles perceberam que, na verdade, o que forma valor, gente, são dois componentes, não é um só. É a oferta do lado e a demanda do outro. Do lado da oferta está a raridade do produto. Quão raro ele é, mesmo de coisa em produção. E deste lado, está o quanto o consumidor demanda de utilidade. O quanto o consumidor considera útil na margem. E aí vem essa ideia de marginal, é utilidade, marginal e decresente. Foi aí que eles formularam o que a gente chama de utilidade, marginal e decresente. É o que a gente chama de revolução marginalista. De revolução marginalista. Ou seja, eles perceberam que não é o trabalho incorporado na mercadoria que já valoraram. É a escassez do produto do lado do vendedor, da oferta, e deste lado a utilidade que o consumidor demandante dá ao produto. Na margem, o que eu quero dizer com isso? À medida que a gente acrescenta produtos, a gente vai valorando cada vez menos eles. Pense quando vocês estão com fome ou com sede. O primeiro copo d'água vale muito, o segundo um pouco menos, o terceiro cada vez menos, chega ali para o sete, o oitavo, você não paga nem centavos por ele nem que o cara te implore. De graça você quer, você começa a diminuir a utilidade por ele. Entende? Então, assim começa a se formar o valor. Você percebe? Dá uma percepção como subjetiva isso? Tem que ser uma interação entre o cara que está vendendo e o cara que está comprando. E esse cara, à medida que o ofertante joga produtos para o mercado, ele vai diminuindo a utilidade marginal. E essa interação entre oferta e demanda forma valor, que ali na frente vai formar preço. Então, olha como é subjetivo. A gente vai no mercado e não para começar essas coisas, mas é isso que acontece todo dia. É isso que acontece. a partir daí quando se formulou o conceito de utilidade marginal decrescente. Isso vale para tudo, inclusive para dinheiro. A gente tem sempre aquela ideia de que quanto mais dinheiro melhor, eu também, quanto mais dinheiro melhor. Mas o fato é que na unidade monetária, no real, a gente diminui a nossa utilidade. Pensa por que você não paga caro no determinado produto e esse outro alguém paga. Ele tem mais. O dinheiro vale menos para ele. Essa é a questão. Ele dá menos valor valor ao dinheiro. Ele também não sabe valor ao dinheiro. Mesmo para a unidade monetária, isso funciona. Veio daí o que o Mises chamou de teorema da regressão. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Mas o Mises resolveu a questão da moeda assim. A ideia, sempre se entendeu que o Menger, que foi quem pensou sobre essas questões de valor, eu falo para vocês, sempre teve a ideia de que o Menger avançou, mas quando chegou em moeda, ele brecou. Não conseguiu. Quem dá esse upgrade aí é o Mises quando ele fala que isso também se aplica à moeda. No teorema da regressão dele, a gente vai tentar ver um pouquinho rapidamente, porque o tempo não vai dar. Então, isso está no principles do Menger, o principles de economia e política dele. Essa é a discussão sobre o valor. Ele discute algumas outras coisas também. Ordens de bens e preferência intertemporal, que depois também vai ser muito discutido pelo Bob Badeck. Muito discutido. Principalmente na trilha do Brasil do Capital, como o Niu, na trilha da exploração do São Descomunismo e depois aqui no Capital, no Interestes, porque eu gosto muito desse último aqui. É um pouquinho mais denso da teoria positiva, mas vale a pena para quem gosta de estudar o processo de mercado. Fica a dica. Bom, no que tange aqui ao Menger, voltando, além de pensar sobre essa questão de valor e ser um dos pais da tal revolução marginalista, que criou então o tal do teorema da utilidade marginal da inocente, que é essa ideia que tem que explicar com vocês. ele também pensou sobre ordens de bens. Ele percebeu o seguinte, que o consumidor prefere sempre demandar hoje do que demandar no futuro. E mais, o consumidor também valora os bens em ordens superiores e ordens inferiores. Há bens que o consumidor valora mais e há bens que o consumidor valora menos. E ambos ele prefere consumir hoje. A questão é, tem produção que ele consumiu hoje? É abundante esse produto para ele consumir hoje? Existem Ferraras espalhadas, cada um que vai lá e compra ela com esses baratos? Então assim, ou mais, algum produto que é muito demandado mas ainda escasso, talvez não em termos de preço. Como é que eu convenço esse cara a não consumir isso hoje, só consumir isso no futuro? Ele tem algumas diferenças importantes. Ele pensou sobre isso, sobre essa tal ordens dos bens. Isso é importante para a gente tentar entender o processo de produção. Não é um pouco confuso mas vai ficar mais escraio na frente. O que é importante que vocês entendam aqui, pessoal, é que essa tal preferência intertemporal aqui, de que a gente como soube prefere consumir algo hoje do que consumir algo no futuro é muito importante. Grave isso e pense em se não é o que acontece com vocês. Se vocês pudessem consumir algo hoje, eu pelo menos consumiria. Quase todo mundo prefere consumir algo hoje do que consumir algo no futuro. Quase todo mundo. Isso aparentemente pode não ser trivial mas é um problema. Pode vir a ser um problema. Pense que se a gente der crédito para todo mundo na economia sai todo mundo comprando hoje. Isso gera o quê? Pode gerar inflação, sei lá. Desde o ponto, a gente tem que... não dá para ser assim. Se fosse assim o socialista estaria ser uma bela de uma teoria e Marx estaria certo. Em certa medida. Principalmente quando a ideia de distribuir dinheiro na economia como um todo fazendo com que as pessoas demandem. A ideia de consumir é sempre muito bom. Isso não é necessariamente uma verdade. Bom, dentro dessa discussão o Mengel talvez um dos caras mais complicados venham em escola austríaca. dada época também que ele escreveu e enfim. O fato é que ele deu o primeiro upgrade por isso que ele é considerado o primeiro insight por isso que ele é considerado talvez o pai da escola austríaca. De certa forma um consenso. A escola austríaca ela remonta a alguns outros escolásticos e pensadores mais remotos. Mas dá para se dizer que de forma mais formal o Mengel é o criador da escola austríaca. Não sei se você gostou do livro do professor Nubi da Tani que trabalha com a sociedade dos proto-austríacos. Pessoas que já vinham falando algumas coisas que o Mengel falava e que alguns outros falavam. Mas não dá para dizer que lá está reanudando esses elementos dos conceitos da escola austríaca já. Então assim o fundador da escola austríaca aqui é Mengel como se fosse um consenso. Com essa ideia de utilidade marginal decrescente que prevê esse território intertemporal e ordem dos leis. O Boba Vec que era seminalista do Mengel aliás o Mengel nem por mistério era realmente mas o Boba Vec que era que era seminalista do Mengel ele começa a pensar sobre essas coisinhas e aí a partir daí ele faz duas contribuições muito grandes para o pensamento econômico que fez com a escola austríaca. A primeira que está dentro da Terepositiva do Capital e do Capital Interest que eu estava dizendo. O Jago eu quero chegar essas moscas-alva que sabe que tem aqui no geral da Terepositiva ele começou a perceber o seguinte produzir não é algo trivial como eu já falei antes não é fácil e acima de tudo é a grande sacada dele é onde ele vai começar a perceber que o Marx estava errado produzir leva tempo produzir pão não é uma coisa que produzir automóvel são tempos diferentes e se perguntam e daí? e daí que as pessoas demandam pão no meu automóvel o tempo todo? como é que a gente aloca isso com a sociedade com o mundo? o que o Bobapé começou a perceber é que se existe um estágio de produção aqui dentro dessas moscas-alvas aqui seria o primeiro estágio de produção onde estão os insumos capital como um todo ferro, aço e assim por diante e o produto vai sendo produzido nas demais estágios e chega no finalzinho aqui e é o produto final se a gente pensar no pão o pão só teria três estágios a fazenda o moinho aqui a fazenda o moinho e o pão final se a gente pensar no automóvel essa mosca-alva ela é muito maior os estágios de produção são cada vez maiores por que isso é importante? porque o cara que emprega ele já emprega a gente aqui na hora de produzir primeiro momento no estágio até o produto ter e ser vendido tem vários estágios que demandam tempo talvez mais tempo mas ele tem que no final do mês pagar o salário de cada um desses caras onde é que vem o dinheiro? você está produzindo não tem nada para vender aí entende? então quando o Marx chamou de mais-valia de exploração o Marx esqueceu isso que produção tem tempo se produção não tivesse tempo para fazer se todos os produtos fossem produzidos ao mesmo tempo talvez até o Marx estivesse certo mas o fato é que na realidade isso não acontece então se não acontece se não acontece a mais-valia não é exploração pelo contrário a mais-valia vem aí ele trabalha aqui na rede da exploração socialismo vem daí a ideia de que a mais-valia até pode existir mas ela está longe de ser uma exploração na verdade essa última hora não sei muito bem qual é a letra de Marx mas Marx dizia que a mais-valia é a última hora do trabalho agregado a mais-valia absoluta é essa a última hora de trabalho do trabalhador seria o núcleo do capitalismo do capitalismo do capitalismo ou seja essa última horinha aí é a tal exploração depois o Marx incorpora com vocês de mais-valia relativa que é o quanto mais você agrega máquinas ao trabalho mais você explora o trabalhador vai tirando também junto com a mais-valia absoluta essa última hora também a mais-valia relativa isso é outro fato o fato é o seguinte outra bobagem do Marx para vender o bem mas assim o fato é que dentro desse conceito aqui o que o Marx não pensou foi o seguinte existe um tempo por isso aí se existe um tempo o capitalista não sabe se o seu produto vai ser vendido sequer sabe quando é que ele vai terminar de ser produzido e ninguém me tira da cabeça a medida que o filho era do Marx que o Marx sabia disso quando o Marx fala que a mercadoria não se realiza com o valor porventura o Marx considera essa hipótese é o terminho que ele dá lá a mercadoria não se realizar com o valor ou seja a mercadoria não tem demanda quando o Marx diz isso o Marx sabe que de repente uma mercadoria produzida pode não ter demanda ele sabe se ele sabe que tem isso ele sabe se o capitalista incorre em risco e se incorre em risco nada mais justo que ao final desse processo produtivo que ele não sabe se será vendido ele tire um um prêmio pelo risco aí vocês pensam não, não é justo não pode ser que não seja justo mas então o capitalista não produz com que raios o capitalista vai se meter a produzir se quer o prêmio pelo risco ele pode tirar qual é o sentido o cara não vai produzir entendeu então vamos aceitar que seja uma exploração tá mas é uma exploração no mínimo necessária eu não sei que é uma exploração vai começar a história é outra parte aí entra um pouco um pouco mais subjetivo subjetivo mas é no mínimo necessário tá eu vejo como uma oportunidade cada um cada um muito a tristeza dá é a oportunidade sim ao empregador ao empregado mas o fato é que aqui não tem então processo de exploração alguma com o Volvavec porque as mercadorias as mercadorias levam um tempo de frente para ser produzida e sequer se sabe se realmente ela vai conseguir ter demanda se aquela mercadoria vai ser comprada então nada mais justo de que isso aí de que o salário vem um pouquinho menor do que o preço da mercadoria final na margem porque o capitalista tira essa margem dado o risco que ele corre ao empreender um pouco é lógico bom gente a partir daí a partir dessa evolução entrou o Mises na história o Mises entra escrevendo no início do século passado no início do século XX primeiro livro de edição de uma letra também do teste mas o que o Mises mais contribui disparado para a ciência econômica é esse conceito da antifraxologia a contribuição do Mises para a ciência econômica ela é profícua ele contribui muito desde a parte de método até a parte de terreno capital estrutura produtiva processo de mercado capitalismo como um todo mas eu diria que a maior contribuição está aí se você perguntar se eu sou praxologista como um todo eu acho uma pergunta talvez sem resposta acho que quase todo mundo aplica a praxologia em todo instante agora se você perguntar se eu acho que a praxologia está aí perfeitamente correta talvez ela não esteja a gente estava comentando hoje que talvez ela seja um pouco completa talvez aí seja um probleminha que o Mises não soube resolver mas o fato que ela é uma teoria geral o Mises trabalhou com a ideia de uma teoria geral práxice de ação e logia de estudo ciência então o Mises denomina a nossa ação humana é uma teoria geral da ação humana olha o tamanho disso se eu for dizer a teoria geral da ação humana não é pouca coisa esse cara está dizendo que a teoria dele é geral trabalha com todos os pontos de todas as relações de todos os seres humanos tá? será que dá? ou seja é longo não é uma coisa pouca o que ele está querendo ser mas ele tenta eu acho que ele tenta bem dar uma teoria geral mas o que ele diz basicamente é o seguinte a gente age para diminuir desconforto e a equipe por ação gente pode ser em ação também o conceito de ação aqui para o Mises é o conceito de deliberação de escolha então assim mesmo quando a gente não age a gente escolheu ou não agiu sei lá não quero beber hoje porque está chovendo e está frio eu não movimentei a economia afinal não fui beber fiquei não agi não pus músculos em movimento mas agi escolhi à medida que você escolhe você age só faz isso você só escolhe entre A ou B porque você vislumbra que vai diminuir desconforto tenta entender bem vislumbra as pessoas não têm certeza esse é outro grande mecanismo a ausência de certeza ao escolher é aí que começa a distorção de toda brincadeira o ser humano erra ao escolher é um jogo sempre de tentativa e qual que é a outra graça bacana a gente aprende ao errar todo dia a gente aprende ao errar sempre dou exemplo que se eu for no bar beber às 5 da tarde eu gosto muito de beber a gente for no bar beber às 5 da tarde esse bar está fechado outro dia não volta às 5 volta às 7 mais tarde porque do raio eu vou voltar às 5 naquele primeiro dia eu levantei e agi e pensei assim eu vou destruir desconforto por final das coisas eu só aumentei o meu desconforto saí, andei no calor suei, sei lá aumentei o meu desconforto no outro dia eu ajeito a minha ação e vislumbre que ao agir de novo você pensei daí que babo chato agiu, não agiu isso é papo econômico isso é economia se as pessoas não agirem não tem demanda não tem produção não tem consumo não tem nada disso aqui que está no sintonio não teria luz elétrica não teria nada não tinha nada absolutamente nada entender porque as pessoas agem é fundamental para entender o comportamento humano como um todo e a partir daí começar a tentar entender a economia como um todo fazer grau dar grau de previsibilidade entender essas coisas por isso o Mises dizia coisa maior ainda que da praxeologia da ação humana nossa do dia a dia do estudo dela derivam todas as outras ciências sociais que o estudo de ciências sociais como ciências de economia está dentro da praxeologia pro Mises a praxeologia estava aqui e as outras ciências sociais todas derivam dela economia, história sociologia como um todo ciências sociais administração filosofia psicologia absolutamente todas as teorias derivam da ação humana então pro Mises entender isso é absolutamente fundamental para entender qualquer processo das outras ciências sociais como um todo a praxeologia ela engloba a história também porque eu li o livro da teoria de história eu não sei se dividia é que assim eu vou chegar no papel da história o que acontece o que acontece no Mises a história a história está dentro da praxeologia a questão é a seguinte a praxeologia como o Mises pensou ela ela como está aqui ela fornece fornece a prioristicamente a estrutura lógica da ação humana que raiz é isso? fornecer a prioristicamente a estrutura lógica da ação humana é essa brincadeira que eu estava falando aqui o Mises não precisava ver as pessoas agindo para dizer que elas agem para de um desconforto aliás, o Mises deve ser analisado pós-ação nem interessa para elas não me adianta depois que agiu já foi o Mises não se interessa por análises pós-ação o Mises se interessa por análises pré-ação a priori então ele tentou definir uma estrutura a priori disso por que as pessoas agem antes de elas agirem olha o que ele tentou é isso então a partir daí ele demitou não, peraí esses caras agem para de um desconforto é mais ou menos e ele não precisou ver ninguém agindo para chegar a esse bom plano ou melhor ele não precisa que o analista faça isso não precisa por isso que é a prioristicamente lógico é uma estrutura lógica a priorista esse é o método dele há quem discorde desse método há quem prefira um método mais empirista que é primeiro olhar a ação e depois fazer análise discussão de método em economia é a samba do Bruno Doido cada um faz o seu eu sinceramente gosto muito de método mas não cheguei a uma conclusão mas esse é o método do Mises é importante que você saiba o Mises para um debate na frente poder se perder dentro dessa estrutura o ser humano age sobre dois aspectos primeiro de uma forma racional isso aqui também é forte o Mises toda a ação é racional quando tem deliberação olha como é forte isso ou seja toda vez que a gente ouve aquele papo pelo menos faço muito às vezes a gente ouve alguma conversa que é uma coisa irracional a gente fala que a ação é racional que esse cara fez o Mises se ele deliberou não tem irracionalidade toda a deliberação para o Mises é absolutamente racional isso vem do conceito de validez que é kantiano é um papo complicado de explicar aqui mas para o Mises é essa a ideia toda a ação é racional você tem que ter liberação a ação de câimbra por exemplo de músculo não é extintiva você não coordena você não controla mesmo a fome de um Mises isso é racional porque a gente controla o instinto a medida que a gente controla o instinto a gente não é como diz o Mises ele não é um ser entrega os seus instintos a gente sabe controlar fome doença como um todo desejos mais malucos a gente consegue se a gente consegue a gente é o tempo todo racional para ele quando delibera o tempo inteiro isso é bastante forte porque alguns processos talvez não sejam quando é que começa a racionalidade aos 10 anos de idade aos 8, aos 9, aos 7 Mises não fala ele fala é complicado de entender na fase adulta quando é que começa a fase adulta a gente com 13, 12 anos para mim se comporta como adulto a gente com 20 anos se comporta como criança ou seja é muito complicado mas a ideia aqui é que a racionalidade para o Mises ela é fundamental ela é fundamental para entender o conceito de ação toda ação é basicamente racional o que não significa como eu botei ali que a pessoa faça isso de forma perfeita e aí entra uma grande distinção entre o conceito do Mises de ação e o conceito neoclássico da escola de pensamento econômico neoclássico que também trabalha com a ideia de que toda ação é racional e mais é maximizadora a gente age para maximizar as coisas porque lá existe conhecimento pleno perfeito o Mises já disse que não justamente é o que eu falei a gente age racionalmente para o Mises de forma a diminuir o desconforto mas não sabe se vai conseguir porque a gente não tem todo o conhecimento da sociedade isso aqui é um povo haikiano quem conhece Haik já sabe está no Haikos também por isso que não me agrada essa história que está tentando separar Haik e Mises nunca me agradou eu gosto muito alguns autores outros trilhos gostam de ficar tentando separar mas eu não acho bacana eu vejo muita contrapartida dentro de um jogo e a ação então nesse interim ela é feita para diminuir o desconforto nesse interim também ela ocorre em tempo real por isso que não dá para ficar graficando isso ocorre no tempo real a gente depois que agir pode voltar no tempo não no tempo real agiu agiu consequência está feita como dizumir escolheu renunciou com outra coisa toda escolha uma renúncia é atirar no tempo real então essa coisa de ficar essa coisa de ficar tentando graficar voltar no grafiquinho trazer o consumo para cá de novo jogar demanda para lá de novo o pessoal gosta muito de fazer para o Mises não dá para o Mises não dá porque basicamente não está atrelado nesse conceito de grafiquinho aí a ideia de conhecimento de aprendizado que o Mises trabalha então se ocorre no tempo real existe o conceito de aprendizado por isso que é no tempo real não dá para voltar no tempo e o melhor de tudo a gente aprende essa é a boa notícia e a e 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 nexo causal isso é fundamental para o ser humano agir essa ideia de causalidade é muito também debatido para os economistas não quero entrar muito nisso principalmente dos metodólogos mas a gente só age baseado no desconforto mas também porque a gente vislumbra a experiência passada ou seja nexo causal a gente mais ou menos sabe quando age mais ou menos o que vai o que vai acontecer não é o mundo da relativista né cara vida louca eu ajo lá e não sei o que vai acontecer não todo mundo sabe mais ou menos ao agir os efeitos da sua ação ou pelo menos tenta adivinhá-los esse processo de causalidade é o que faz com que as pessoas também ajam porque ele ele dá uma presença de irregularidade nas ações diminui os erros e então diminui a incerteza e faz com que as pessoas ajam isso tudo aqui é muito importante para entender porque como um maluco principalmente no Brasil tem que empreender tem que ser maluco o Brasil tem que empreender o governo em volta é um pouco aqui é um pouco aqui ele vê o nexo causal age nesse tempo real percebe que ao tentar empreender por exemplo vai diminuir seu desconforto vai ganhar dinheiro porque tem prazer em empreender qualquer coisa que o sistema possa imaginar e acima de tudo porque ele vislumbra um nexo causal aqui ele vislumbra isso vislumbra mais ou menos onde é que vai dar a ação dele pode errar pode essa é a graça da classe mas do contrário ele viveria num mundo relativista um relativismo puro ou pleno como alguns de todos gostam de chamar que é o mundo do caos quem age com um mundo desse é maluco não tem como basicamente é isso dentro da praxeologia respondendo a que o Igor trabalhou dentro da praxeologia existem mais dois conceitos que o MIS alerta muito pra tomar cuidado o primeiro é com a história o segundo é com a psicologia a gente comentou ontem bom foi contigo vai usar a questão da psicologia são dois pontos que o MIS trabalha muito o primeiro sobre a história é o seguinte a história tem importância na praxeologia esse é outro erro por aí aqui e acolá alguém vai dizer pra vocês que eu não tenho importância ou algum tipo assim como o empirismo tá errado a questão é que o MIS o MIS renega à história e ao empirismo a prática as ações do dia a dia uma importância menor uma importância mais ferramental e não na construção teórica isso é um pouco chato mas o MIS quer dizer o seguinte a teoria a história e as ações do dia a dia os fatos concretos do dia eles nos informam algumas coisas mas dão tudo e piora dada a subjetividade do ser humano a informação vem de lá mas o ser humano interpreta de forma distinta cada ser humano de forma distinta quer entender o que eu quero dizer pensa que você tá com uma chapa de aço de um determinado ultrassom você não é médico você entende pra mim de nada a ação já se deu já foi feita a ultrassomografia já tem ali o resultado você tem que interpretar a informação pra ti pro médico é a mesma mas o conhecimento de vocês é distinto e portanto você não diz pra absolutamente nada é médico pra muita coisa o ponto é o seguinte tudo isso pra dizer assim a história ela tem ela inspira cuidados na análise histórica ela é importante pra reconhecer esse tal nexo causal aqui também é um uso da história que nos utiliza mas não vem pro lises da história a resposta pra todas as coisas essa coisa que muitos socialistas gostam de fazer ah, mas aconteceu sempre ao longo da história então vai necessariamente acontecer de novo não quer dizer não quer dizer por quê? porque basicamente a cabeça socialista funciona diferente da nossa então assim não funciona mas psicologista também não dá porque pro Mises como eu falei não interessa entender as motivações da ação humana ah, por que raiva se ele quer agir? não tentar entender psicologia aí talvez ele realmente se distinca do raiva aí gostava muito de estudar psicologia mas pro Mises tentar entender esse tipo de coisa é inócuo é pouco prático digamos que ele seja um pouquinho mais pragmático e diz assim não, o cara age pra gente de desconforto por que que o cara age pra gente? ah, não sei mas ele não sabe mas é mais ou menos por aí vai que já gostava de tentar entender um pouco mais o âmago essas coisas tá entendendo o ser vem daí talvez o fato de por isso o Mises utiliza de uma metodologia que a gente chama de individualismo metodológico ah, e vem daí uma das discussões que eu gosto de ter e que eu acho que o Mises deveria trabalhar que era de individualismo ontológico para entender um pouco mais de ser ser humano o metodológico eu acho que é um pouquinho mais ah, ah, caracterizado mas subobjetivo demais papo papo pra cerveja hum, vamos lá gente socialismo, tá como eu falei, a partir daqui a minha ideia é tentar trabalhar mais com tantos autores e tentar trabalhar com contribuções dentro do socialismo as contribuições ali na frente dentro do capitalismo a primeira contribuição é aquela que a gente já falou né opa, é que a gente já falou o... 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 E o empresário não sabe se o seu produto vai ter demanda Vai se realizar como valor Se não sabe Se não sabe, nada mais justo De que ele pague um pouco menos Para esse seu empregado Afinal ele não sabe, dado o risco Se vai ter demanda para o seu produto E se tiver demanda ele ganha emprego pelo risco Afinal ele que se jogou os leões Tentou agradar a nós consumidores Olha aqui a graça do capitalismo É a gente que manda nessa brincadeira Se o valor do produto é definido a priori Por que ele tem que se realizar com o valor? Se o valor do produto Depende a priori Ele depende a priori Depende só da produção Então por que ele tem que se realizar com o valor Se ele já tem o valor a priori? Se o valor do produto Tem valor a priori? Não, para o Max É indirente ao produto ter o valor Por que ele tem que se realizar com o valor Se ele já tem o valor? Para o Max? O Max é errado! O Max está errado? Essa é a graça Eu achei que estava falando para o Mises Ele estava ficando confuso para mim É que está errado, né? O Max achava que você trabalhou A que é o valor A única coisa que ele considerava É que o tal fetichismo da mercadoria Tivemos daquilo? O tal fetichismo Então ali para ele Caso alguma maluquice Que incorporasse trabalho E desse valor Por exemplo, abrir um buraco Dentro de casa Que é o famoso exemplo Abrir um buraco no fundo Na minha casa Eu trabalhei horas e ninguém quer O Max disse Se alguém por acaso querer Aquilo é o tal fetiche Na mercadoria É uma coisinha que para mim O Max fez para ter que conversar O fato é que A mercadoria não tem Intensicamente valor não Depende Isso é um valor de uso A Bom dia É uma coisa que tem que ter valor de uso Ele precisa ter valor de uso É um valor de uso Ele precisa realizar o valor de uso ficar essa contradição que tu achou muito clara e é onde vai dar a utilidade bom, mas enfim, deixemos o Max pra lá por hora gente, então assim dentro desse ambiente, dentro do temporal, tem aí a tal tentativa do Bombavec de refutar mais valia e aí entra a outra contribuição do Mises pra mim é mais profíduo de todos o Mises trabalha com a ideia de que mesmo no mundo de Santos no mundo de todos queiram cooperar com todo mundo porque sempre esse argumento que se usa o povo socialismo ah, ele só não dá certo porque as pessoas são um problema porque as pessoas são egoístas demais eu sempre ouvi muito esse papo se todo mundo trabalhasse em prol de todo mundo em prol da coletividade no unipórdio dos desses da Terra mas quando a gente fizesse isso você não daria certo o Mises não, não daria certo sequer assim sequer essa maluquice mesmo assim não porque não tem como calcular racionalmente o Mises simplesmente não ignorou que a gente vive num mundo de escassez a gente não produzia as coisas o que que o Mises quer dizer? pense comigo uma coisa você vai no supermercado o litro do leite subiu pense nesse exemplo num sistema de preços livres onde o ajuste de preços se dá pela interação entre oferta e demanda o preço do leite subiu você não precisa ir falar com o produtor do leite pra saber que o leite tá mais escasso quem te informa isso é o preço você sequer conhece o cara que já tá ofertando leite mas o sistema de preços te informa naquele momento que tá mais escasso o leite então então talvez se você produz com leite você segura sua produção talvez não talvez você também toque o pau da produção e erre do mesmo jeito logo ali na frente o leite vai ficar ainda mais escasso quando são seus custos vão aumentar e vai dar problema o ponto é o seguinte o sistema de preços que só a economia de mercado e capitalismo fornece faz com que nós interagimos conseguimos interagir e assim sem nos conhecer alocar de forma mais racional de forma mais eficiente os escassos econômicos essa é a brincadeira nós não precisamos conhecer quem nos oferta se a gente vende algo esse cara que nos compra não precisa nos conhecer o sistema de preços faz com que a gente aloque determinadas coisas certinho pra determinados fins tá a quantidade de ferro que existe na economia pra quantidade de mandada de ferro de outro país e assim por diante pelo sistema de preços que isso é possível como no socialismo isso não existe o sistema de preços é único é determinado por alguns iluminados né digamos assim esse tipo de racionalidade fica impedida as pessoas não tem como saber o quanto tem realmente de aço na economia o quanto tem de ferro o quanto tem de leite o quanto tem de insumos básicos pra poder alocar esses insumos de forma correta deu pra dar uma captada? melhorou entende? e aí assim assim as pessoas não conseguem racionalizar racionalizar que eu digo assim racional racionar tá não conseguem racionar de forma certa os escassos secos econômicos fosse o mundo da abundância ok isso estaria errado Marx daria certo isso é uma maravilha não é assim o mundo é escasso se o mundo é escasso a gente precisa de um sistema que nos informe de forma prática rápida e aloque rapidamente com as coisas que são escassos são abundantes se tiver abundante o preço baixa e a gente consuma se tiver escasso o preço sobe basicamente é isso e a gente então segura o consumo segura a produção baseado naqueles que daquilo bem que ficou escasso e ficou caro ou seja a gente começa a alocar simples assim simples assim e aí o o o o o o o o Obrigado.